Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 17, e tem o seguinte texto. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Para nossa reflexão, essa lição, pelo Espírito Emanuel, psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem. Reclamações Censuras com grande alarde os que se oneraram nos delitos do furto. Entretanto, se acumulas inutilmente os recursos necessários ao sustento do próximo, não podes alegar inocência. Acusas os que desceram à criminalidade, mas se nada realizas pela extinção da delinquência, não te cabe o direito de reprovar. Apontas o egoísmo dos governantes. No entanto, se te afervoras no egoísmo dos dirigidos, deitas apenas conversa-vã. Criticas todos aqueles que instruem os seus irmãos de maneira deficiente. Contudo, se dispões de competência e foges ao plantio da educação, não estarás tranquilo contigo mesmo. Clamas contra aqueles companheiros que categorizas por rebeldes e viciados, quando lhes anotas a presença no trabalho do socorro ou semelhantes. Entra no serviço de alma e coração para que possas comentá-lo. Se você gostou desta mensagem e ela de alguma forma tocou o seu coração, você poderá ouvi-la novamente visitando o site. www.radiorio-de-janeiro.am.br e nossas redes sociais. Lá você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual. Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita. Felice ao Clube da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro 1400 AM. Construindo um mundo melhor. Rádio Rio de Janeiro 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 Rádio Rio de Janeiro